Salve galera, beleza? Alex, Dex na área, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês meus amigos do canal. Galera, essa semana tenho algumas novidades, a moto daqui em alguns dias vai estar prontinha para a gente voltar a acelerar aí. Hoje eu comprei algumas peças para a moto, fiz um vlog na rua, mostrei eu indo até a loja e no final desse vídeo tem uma pequena surpresinha que eu não estava esperando para hoje, beleza? Então, conto com a força de todos vocês aí no canal, como sempre, todo mundo aí dando um apoio. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa like, comenta, compartilhe, certo? Deixa um comentário bacana aí para a gente estar discutindo, debatendo depois. Vou estar mostrando todas as novidades até a minha moto voltar a funcionar normalmente, certo? E como eu disse, no final desse vídeo tem uma pequena surpresinha e o que vocês vão ver agora é logo de manhã, eu saindo de casa, comecei a filmar, fui trabalhar, tudo certinho. Não vou dar muito spoiler, segue o vídeo aí galera, muito obrigado a presença de cada um de vocês, beleza? Tamo junto, Alex, Dex está voltando. A Suzy está voltando galera, começando mais um vídeo aqui. Eu estou indo ali na loja, vou comprar o óleo para moto, filtro de óleo e mangueira da gasolina, certo? E vamos acompanhar mais um vídeo do Alex, Dex, tamo junto, vamo que vamo. Um dia nublado, eu gosto de dias assim. Ontem à noite choveu bastante. Tamo aí começando mais um dia, comprei algumas pecinhas para moto, né? Logo logo ela está de volta aí no canal, assim espero, vai dar tudo certo. Tchau, tchau, tchau. Chegando aqui na loja que eu vou comprar a festa, óleo, mangueira de gasolina e filtro de óleo. Tras simp, RS, de nós todos todos. Obviamente não vou filmar lá dentro. Tamo junto, galera. Se inscreve no canal, eles estão quase, mano. Não funcionaram, né? Tamo junto. Vamo aí. Nem precisa nem falar assim na rua, mas de boa. Vamos pra nós, vamos também, gobi motos. Vamo lá. E aí Chegando aqui no trabalho galera Um videozinho breve aí Vou mostrar na breve aí do que eu comprei Tem mais coisa pra comprar Eu vou mostrando aí no canal, certo? Já chega no like aí Obrigado a participação de todo mundo Vamos que vamos Com o Alex Dex, tamo junto Então amigos Finalizando mais um video aqui no canal Espero que vocês tenham gostado Desse video Apesar da simplicidade Não tem muita frescura aqui É o dia a dia, é a batalha E a gente vai que vai Muito obrigado a presença de cada um de vocês Vou estar mostrando aqui o que eu comprei hoje Primeiramente Comprei um litro de óleo Pra moto Lembrando que minha moto usa três litros Só que hoje eu só tinha dinheiro pra comprar um litro de óleo Comprei essa mangueira aqui de gasolina Porque a mangueira que tava na moto tava bem ruim Comprei dois metros Então vai dar e vai sobrar Aqui E o filtro de óleo do motor Lembrando aqui galera Essa daqui não é a melhor marca Certo? De filtro de óleo Pois temos os filtros da marca K&N Que são os melhores, né? São filtros esportivos Eu comprei esse daqui Porque eu vou trocar o óleo da moto E mais pra frente Eu vou ter que trocar de novo Daqui pouco tempo Depois que eu ajeitar os carburadores da moto Se tiver tudo belezinha A gente vai trocar de novo E vamos acompanhando Certo? E agora eu vou mostrar a novidade Eu pensei que chegaria semana que vem Talvez Ou talvez no final dessa semana E chegou bem no começo da semana Eu não tava esperando É uma peça que eu comprei importada É a bomba de gasolina da moto Eu tava comprei no AliExpress Então eu tava muito esperando que chegasse Que não fosse taxado na alfândega E deu tudo certo Tá aqui, ó A bomba de gasolina da moto, cara Confere tudo certinho Com o que tá descrito lá no site do AliExpress Na verdade eu fiz a compra usando aplicativo para celular Veio tudo muito bem embalado Com plástico bolha Tudo certinho aqui, ó Eu até me surpreendi pela qualidade da peça A gente fica imaginando A gente vê a foto na internet aí E não sabe exatamente, né? Eu pensei que seria uma qualidade bem baixa E não é Graças a Deus RF900 tá voltando ativa Economizei cerca de 220 reais nessa compra Então eu julgo que foi uma boa compra, sabe? Apesar de a gente ter que esperar um pouco, né? E tá aí, ó A bomba de gasolina da moto Exatamente como tava na descrição lá Veio tudo certinho Bonitinho Espero que funcione, né? Se Deus quiser vai funcionar sim Agora eu tô precisando só comprar Mais dois litros de óleo Colocar na moto Verificar tudo certinho Se não vai continuar dando excesso de óleo Excesso de gasolina, né? Mesmo assim eu vou fazer a carburação da moto A parte de carburador ali Equalizar Se tiver alguma peça no carburador Precisando de trocar Eu vou trocar Mas eu vou manter Todo mundo atualizado Espero que vocês continuem acompanhando o canal Porque aqui eu mostro a minha realidade, certo? E é isso aí na humildade A gente vai comprando as coisas Conforme vai sobrando dinheiro, né? Pra quem tem muito dinheiro aí Compra tudo de uma vez Não tem miséria Mas, né? A gente vai trabalhando e conquistando o nosso Então, tamo junto, muito obrigado Fiquem com Deus Fui!